dando continuidade a montagem da nossa marcinha estamos na vídeo-aula 46 nesta vídeo aula eu vou falar sobre os componentes normalizados seriam parafusos arruelas pinos e assim por diante eu venho em inserir centro de conteúdo é a nossa biblioteca do inventor de peças normalizadas aqui eu já estou com aberto aqui você abre tudo o que você quer todo tipo de parafuso você vai abrindo parafuso arruelas e assim por diante se você sabe a norma você já vem aqui ó e já digita a norma ele já te procurou automático pesquisar agora é um dia 79 91 e ele foi atualizado para isso 106 42 eu dou um clique aqui ok eu dou um clique na tela com o botão esquerdo ele vai me abrir uma tabela eu vou usar o primeiro m5 por 12 ele tem uma sexta lavada interno o que você pode clicar duas vezes inserir uma por vez mas eu vou fazer uma vez só você pode vir aqui também vamos ver se nós coloquei aqui outra aparência questão de gosto e agora eu venho aqui em restringir eu vou usar essa restrição inserir vou pegar vou pegar esta areia se esse centro eu vou vir aqui ó ok já está montado só pra gente em treinando você vem padrão por colunas você insere o primeiro componente inserir aqui na árvore depois a linha da coluna que você quer clique nessa aresta está indo para o sentido oposto inverte então eu tenho dois parafusos e o passo 20 você já copia ele em colunas ok já está copiado agora está faltando o parafuso aqui de baixo inserir esse centro-conteúdo é o mesmo parafuso ok só que agora eu quero m8 por 16 dá um clique na tela vai aparecer a tabelinha dos comprimentos dos tipos de parafuso os diâmetros m8 por 16 ok você muda a aparência se quiser restringir vou usar novamente essa restrição ele pega uma aresta no centro o que está feita a nossa montagem de todos os componentes se você quiser dar uma olhada conferir essa montagem você pode vir aqui em visualizar nessa opção aqui ó meio corte selecionar essa faça eu sei que o centro é um 20 ele está vindo para o sentido ele está vindo para o sentido para o sentido aqui para a minha direita é só colocar aqui menos 20 que ele vai para a esquerda já foi escapou vamos voltar clico nessa vem aqui meia vista clico nessa face inverto a setinha para lá e coloco menos 20 dá um enter aí você já vê a montagem da sua morça ah está faltando o pino ainda esqueci de o pino viu como é bom fazer essa verificação está tudo montadinho está faltando o pino aqui vamos lá então terminar a montagem a vista de corte montagem inserir sete de conteúdo inserir sete de conteúdo clica agora eu vou usar parafuso vou clicar em pinos pino cilíndrico dou dois cliques aqui aparece vários pinos como é um pino simples só para travar vamos usar esse daqui mesmo ok ele vai ter 4 comprimento 40 4 por 40 ok dou um clique na tela dou um esc restringir vou usar de novo inserir vou pegar a salécia e o centro vou clicar aqui já foi já montou ok vamos fazer isso aqui visualizar o estilo de vista assombreado como usar com aresta não você vê o pino montado o nosso pino montado aqui sombreado com aresta agora sim finalizamos a morcinha a montagem da morça na próxima videoaula eu vou fazer o movimento da morça até a próxima videoaula então eu vou fazer o movimento da morça até a próxima